FUNK MEJOR Que me perfundia nesse seu corpão Tô vendo que essa história já não vai dar muito certo Eu louco por você, você por mim não tem mais jeito Vou te dizer agora que o nosso papo é reto Menina, se eu te pego, eu descangaro e não conserto Adoro, chego e choro, adoro, chego e choro Quando você passar por mim eu te ignoro Adoro, chego e choro, adoro, chego e choro Você dizendo que contigo eu não me importo Então vem, vem e mata logo essa vontade de você Então vem, 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 vem que eu quero ver você mexer Vem, vem Adoro, chego e choro quando ela sorri pra mim Jogando seu charminho pra dizer que tá afim Menina envolvente, parece que foi feita a mão Eu juro que me perfundia nesse seu corpão Tô vendo que essa história já não vai dar muito certo Eu louco por você, você por mim não tem mais jeito Vou te dizer agora que o nosso papo é reto Menina, se eu te pego, eu descangaro e não conserto Adoro, chego e choro, adoro, chego e choro Quando você passar por mim eu te ignoro Adoro, chego e choro, adoro, chego e choro Você dizendo que contigo eu não me importo Adoro, chego e choro, adoro, chego e choro Quando você passar por mim eu te ignoro Adoro, chego e choro, adoro, chego e choro Você dizendo que contigo eu não me importo Então vem, vem e mata logo essa vontade de você Então vem, 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 vem que eu quero ver você mexer Então vem, vem e mata logo essa vontade de você Então vem, 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 vem que eu quero ver você mexer Vem, vem